Hoje é dia de vistoriar toda a estrutura que está sendo montada para os festejos de Bom Jesus de Navegantes. Aqui será montada a arquibancada com a visibilidade do palco bem próximo. Estamos aqui junto com a Polícia Militar de Alagoas, com a empresa que foi licitada junto com o município para dar segurança a todos que vierem participar da festa de Bom Jesus de Navegantes. E nós estamos observando que a área aumentou em termos de 40% para que haja uma maior população aqui participando desse evento. A área de arquibancada também está sendo recolocada aqui para próximo à Casa de Custódia. Essas pessoas terão acesso a todo o palco. As que quiserem assistir da parte alta irão assistir da arquibancada. E as demais irão assistir em todo esse deslocamento aqui, que eu acredito que dá mais de mil metros. Então vai ser um diferencial desse evento agora. E nós estamos aqui não para tentar fazer com que as pessoas deixem de participar. Pelo contrário, a gente quer que todos participem e participem com segurança. Pelo contrário, a gente quer que a gente tenha começado a fazer com que as pessoas deixem de aparecer.